Me estica safada, rei tá na peste A carne é de borracha, prometo que só sei que canela E me avistou certo dia o rei nessa tela Ela fala que me ama e que eu sou todo dela É princesa, da vez que tu sai nas piradas faz a peste Essa vibe de rei Você deve me chamar Porque eu sou o pilar da chama